Ilha de Saona Olha esse mar Olha essa água As pessoas tirando foto E foi gravado o Piratas do Caribe Sensacional Olha as embarcações que nós vamos voltar É isso aí Nós vamos voltar Para todas as guardas Me desculpe A da praia em P Park Até que as horas gründen Ai abstra olhos Mas já fiz como fazer Até que eu chat Sei que eu tenho Ah Uma Ilha de Saona Meio do mar Olha isso aqui Que espetáculo Foi gravado o Piratas do Carinho Olha isso Cara, sensacional esse lugar Dançar água Uuuuuh Taco louco Piscinas naturais aqui Ilha de Saona Olha isso aqui Espetáculo E alto mar Muita música Todo mundo aí Todo mundo e alto mar Muita música 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 Obrigado.